E o Ode Casa não muda o tranco, tem aquela linha de trabalho desde que iniciou. Os caras se... até muitos, não vou contratar o Ode Casa, o Ode Casa é um conjunto muito amonarcado. Poxa vida, mas amonarcado, que orgulho o cara dizer que o Ode Casa é um grupo amonarcado. Olha as monarcas. Que baita elogio. E a vida inteira os monarcas nesse, naquele tranco. Isso aí. E os bailes dos monarcas, tu tem que tirar o chapéu. Se não dá pra entrar pela porta, tu pula a janela, tu entra pra janela e vai dançar, porque é demais, né? Agrada em todo aquele lugar. Pois é. Aí é amonarcado, por que não contradiz? Não se imagina. Vai entender. Eles mesmos se contradiz, né? É. Aí vai no bairro dos monarcas, gasta até os joelhos dançando. Tu doido. Tá doido. Quando o senhor idealizou o Ode Casa, o nome, a gente já havia o sucesso dos Bertuzzi? Sim. Deu algum problema, treta? Não, não. Então, ali, quando foi escolhido o nome, o primeiro passo é pedir autorização, né? Ah, show. Pedir autorização. Foi baseado na música, na música Ode Casa dos Bertuzzi. Sim. Que foi batizado o grupo. Que foi batizado o grupo. E aí eu falei com o saudoso Adelar Bertuzzi. Meu filho, não só vou te liberar, como eu vou apadrinhar. Eu vou ser padrinho do Ode Casa. Pô, aquilo me deixou assim. Pô. E tanto é que depois ele participou cantando, nós regravamos o recado do Gaiteiro e o Adelar Bertuzzi. Canta comigo. Isso é pra me deixar mais apaixonado pelos Bertuzzi. Imagina. É uma honra, né? E outra, quando o Adelar partiu pra um andar de cima, o Galpão Crioulo nos chamou pra fazer uma homenagem aos Bertuzzi. Imagina. A gente se sentir valorizado. É. Entendeu? E aí, imagina, o Ode Casa, o baile que a gente não tocar Ode Casa, o pessoal disse não, não, mas se vocês não tocar Ode Casa, vocês não são Ode Casa. É tipo o Baitaca, se não tocar O Fundo da Grota, não adianta. Se não tocar Ode Casa dos Bertuzzi, não adianta. E aí nós regravamos Ode Casa também. Tá regravado também, inclusive, no DVD também. Ou seja, o mestre Adelar já meio que deixou a missão. Assino o nome, mas... É padrinho. Olha aí que... O padrinho é do Ode Casa. É porque o pessoal, agora mesmo, a gente tava conversando em off aqui, né? Junto com o Eleandro, o Eleandro falando, bah, o grupo tal não tinha o nome registrado até pouco tempo e tal. E grandes grupos de renome da nossa música, né? E antigamente não tinha muito esse cuidado com registro, né? Não, não. Juntava a turma, largava dentro de uma fiorina ali de um... E deu, e era no fio do bigode. É, e vambora. E depois que aparecesse os pepinos pra resolver de registro, alguma coisa. Não, tem até grupos aí que perderam, foram pra justiça e perderam o nome e... Já aconteceu, né? Sim. E aí tem os espertos. Aí os caras dizem, não, mas o mundo é dos espertos. Ah. E agora eu fico quieto, não vou falar nada, né? É, daí tu tem que ser esperto, passar a perna nos outros pra te... O mundo ser teu? Não, né? Aí não, né?